Música Seriesüler Different Obrigado! Música Vamos! Música 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 Noiden Fburato! Um, dois, três, dois A ideia de vocês Como é que é o teu danço, não é o quê? Quatro, quatro, três, o que vou fazer Como é que é um nemым hudas, não é o quê? Quando só a Sebror O que a Sebror O que a Sebror Quando só a Sebror A luz indicada Foi sempre a lei Ação por todo, tudo passa, passa a solução Sempre saiba a noite, a noite sempre vem Diz aí, então vai! Quando o sol se for a luz indica A você pra mim, quando o sol se for a luz indica A você pra mim, eu vivo a te esperar A luz dos olhos, mas não posso, não Não me canso de libertar Eu não quero entender Não quero entender Não me canso de libertar Só se for a luz Indicará você pra mim Só se for a luz Indicará você pra mim Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi, 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 foi, foi Foi, foi, foi